E hoje no Rio de Janeiro, durante o Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que o apoio dos bancos públicos para o setor automotivo não apresenta riscos financeiros. É uma operação mais comercial, no qual a gente apoia os fornecedores usando o próprio valor, assim como qualidade de crédito das montadoras. Então, eu acho que é um arranjo que não tem maiores riscos, não compromete o ajuste, é uma operação de mercado, é uma operação que, na verdade, evidentemente, pressupõe o compromisso de contratos das montadoras. É uma coisa absolutamente normal que se faz, que você vê, quando você é fornecedor de uma empresa grande, você pode usar recebíveis, você pode usar a garantia que a empresa grande dá aquele contrato para melhorar a sua qualidade de crédito. É isso, é um arranjo perfeitamente comercial.